Gurizada, o negócio é o seguinte, os resultados paralelos ajudaram, pelo menos em sua grande maioria, e o Internacional pode chegar ao G3 do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Mas o jogo contra o América não é assim tão barbadinha quanto a gente imagina. Neste vídeo a gente fala do time do Mano cheio de desfalques e da busca por um camisa 9. É a obsessão da direção colorada. O vídeo é em nome da KTO e eu vou também aqui projetar o jogo e colocar o meu palpite. Olha o cupom promocional MENEGUETE aguardando todo mundo, o cupom que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem link no primeiro comentário deste vídeo, eu garanto para vocês, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal para que vocês conheçam na KTO.com, esta que é uma baita casa de apostas. Eu rodo a vinheta, a gente fala do jogo, a gente fala da busca pelo camisa 9 e eu vou palpitar para a Inter e a Inter. Mano já não contava com Bustos, Alain Patrick, René, Wanderson e agora ganhou o desfalque de Alemão, o centroavante que se ressente de sintomas gripais. Provável internacional, não há como ser muito diferente, a não ser que o Mano queira preservar mais algum jogador, talvez o mercado. Daniel, Heitor, Vitão, Mercado e Moisés. Gabriel e Depena, os volantes. Edenilson e Tyson, numa segunda linha do meio campo, com o Tyson com mais liberdade para se somar ao ataque. Os atacantes Pedro Henrique e David, este deve ser o Inter que recebe o América 8 da noite no estádio Beira Rio. Novidades no grupo que concentrou, Bosquilha, que há muito tempo não estava à disposição, vem de recuperação de uma artroscopia. O Internacional não deverá ficar com ele, a ideia é emprestá-lo para outro clube já na janela agora. E também Gustavo Maia foi relacionado, já que até o Estevão está fora, testou positivo. O Mano tem uma série de desfalques no time principal e também no banco de reservas. Os resultados paralelos ajudaram no final de semana. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 30, empatou com o Fortaleza, ótimo resultado. A vitória do Corinthians, gol contra de Rodinei, que esteve nos planos do Grêmio, talvez esteja ainda, está nos planos do Internacional, ou para esta janela, ou para o final do ano. O Corinthians venceu o Flamengo com gol contra de Rodinei, chegou a 29 pontos, o único resultado um tanto mais perigoso para o Internacional. O Corinthians está ganhando corpo também, está ganhando forma, mas tem as competições em paralelo. O Atlético Mineiro, o terceiro, tropeçou, empatou com o São Paulo, ficou nos 28 pontos. O Fluminense venceu o Ceará, mas eu não vejo o Fluminense como no seu lugar na tabela. Acho que o Fluminense não ficará ali, hoje é o quarto colocado, por muito tempo. O Atlético Paranense tropeçou, perdeu para o Goiás, ficou nos 27 pontos, mesmo a pontuação do Flu. O Inter é o sexto, com 25. Se vencer, se somar os três pontos, vai a 28 pontos, fica em terceiro lugar, porque ultrapassa o Atlético Mineiro no saldo de gols, e fica a dois pontinhos do líder Palmeiras, coladinho no líder, no G3. Seria uma posição realmente muito agradável, muito confortável para o Internacional, ainda que este primeiro pelotão esteja todo mundo ali embolado. Um tropeço, um empate, assim como uma vitória te faz subir, e um tropeço também te joga para baixo, porque tem muita gente colada. Mas o Inter, se vencer o América esta segunda-feira à noite do Meira Rio, chega ao terceiro lugar no campeonato. Não é um jogo lá tão simples. Ah, mas é o América Mineiro. É, este América Mineiro, fora de casa, faz uma campanha ruim. Este é um fato. Em oito jogos, somou apenas quatro pontos. Nos últimos três jogos, o América conquistou uma vitória em casa, no domingo 3 de julho, sobre o Goiás. E nos jogos anteriores, fora de casa ambos, tomou 3 a 0 do Flamengo no Rio e perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. Costuma ser o time de Wagner Mancini uma presa fácil quando joga fora de casa. Há uma circunstância favorável ao Internacional. Eu não teria nenhuma dúvida aqui em colocar para vocês que se este jogo fosse colado naquela epopeia, naquela virada histórica, emblemática, na Sul-Americana contra o Colo-Colo, o 4 a 1, se o jogo, por exemplo, fosse na sexta-feira ou no sábado, o Mano Menezes teria dificuldades. É normal isso quando o teu grupo de jogadores faz um esforço desta magnitude para reverter uma desvantagem que não é pequena. É normal um relaxamento no jogo posterior. Há praticamente uma semana de diferença. O Inter jogou na terça-feira pela Sul-Americana, naqueles 4 a 1 contra o Colo-Colo, e agora joga hoje, segunda-feira, à noite. Isto deu tempo para o time digerir a vitória, para o time digerir a epopeia que protagonizou, o grande momento, momento épico protagonizado, baixar um pouco a adrenalina e voltar a ter foco no Campeonato Brasileiro. Esta é uma circunstância favorável para o trabalho do Mano Menezes. Os jogos não são colados. Se os jogos fossem colados, eu palpitaria aqui que o Internacional iria tropeçar. Mas o meu palpite, na kto.com, que é a minha casa de apostas, e que eu recomendo a todos vocês, que tem um site de fácil navegação, kto.com, já coloquei link no primeiro comentário deste meu vídeo, cupom promocional Meneguete dá um bônus de 20%. O meu palpite na kto.com é Internacional 1 América Mineiro 0. Puxa, Menegas, que pessimismo! O América está lá, 15º colocado, 40% de aproveitamento, 18 pontos. Pois é, mas é um jogo que tem que ser estudado, é um jogo que o Internacional tem que prioritariamente buscar os 3 pontos. Talvez não tenha uma grande atuação, muitos desfalques, o Inter tem que confirmar a vitória para chegar no G3. Isso já estará de bom tamanho. Por isso, repito, meu palpite na kto.com para a Inter e América é a vitória do Internacional placar de 1 a 0. Repito, se esse jogo fosse mais próximo, fosse 3 ou 4 dias depois daquele 4 a 1 contra o Colo Colo, eu iria apostar num tropeço, eu iria apostar no empate. Mas um ano teve tempo para trabalhar a mentalidade, a cabeça do seu grupo para virar a chave agora para o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos de Inter 1 América 0. O Inter tem uma busca incessante e obsessiva por um camisa 9, por um centroavante. O nome que surgiu nos últimos dias é o do Micael, 23 anos, ex-esporte, hoje no Salernitana. Salernitana pagou aí 14 milhões de reais, um pouco menos de 3 milhões de euros para contratar o jogador junto ao esporte e ele não foi bem lá no futebol italiano. A informação que eu obtive é que o Internacional está checando bem como esse jogador se comportou lá no futebol italiano, sempre na reserva, ele teve problemas para entrar em forma física, o Inter está investigando muito bem esta situação para definir se avança no negócio ou não. Há uma desconfiança no estádio Beira Rio que esse jogador se desmobilizou, acabou se atirando um pouco nas cordas e o Inter quer saber se é possível recuperá-lo, já que no esporte ele fez ótimas partidas, tem apenas 23 anos, é o jovem e o Inter quer saber esse momento emocional e físico do jogador. Lembrando, na janela de transferências, o Internacional fez através do seu capa um ótimo trabalho de investigação, contratando nomes desconhecidos como o Wanderson, como o Depena, como o Pedro Henrique, o alemão a gente conhecia, o alemão é uma aposta local, aqui nós estávamos vendo que ele estava em ascensão, mas o Inter apostou no jogador que não é o centroavante dos sonhos, mas está dando razoavelmente conta do recado. E outros tantos que o Internacional apostou, trouxe o Vitão, o Inter foi inteligente na última janela. Então, eu estou confiando que esse trabalho onde o Inter está verificando e apurando melhor as condições emocionais e físicas do Micael possa trazer uma racionalidade, se vale a pena investir nesse jogador ou não. eu não ficho aqui na Cateó que o Micael é o novo 9 do Inter. Não, o Inter está investigando, é um dos jogadores colocados aí no radar da direção do Internacional. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, se gostarem dos vídeos deixem o like, cateó.com, cupom promocional BENEGUETTE te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.